Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e novamente uma notícia muito triste De uma pessoa de sucesso muito querida, Leandro Lerarte, do Arte Popular, é condenado a nove anos de prisão por estupro e cárcere privado Segundo apurado pelo G1, em 2019, o cantor só deixou a vítima sair da casa dele depois que ela se acalmasse Ele vai poder recorrer em liberdade. O artista divulgou nota e afirma ser vítima de uma grande injustiça O cantor Leandro Lerarte, do Arte Popular, foi condenado a nove anos e sete meses de prisão Por ter estuprado e mantido em cárcere privado uma mulher em outubro de 2019 Segundo o Ministério Público, o artista compareceu a todas as audiências, mas negou a acusação Nas redes sociais, ele divulgou uma nota sexta-feira, dia 16, e afirmou ser vítima de uma grande injustiça A condenação pela 17ª Vara Criminal de São Paulo foi publicada na terça-feira, dia 13 E prévia, regime inicial fechado, mas o juiz decidiu que Leararte pode recorrer em liberdade Abre aspas Condeno o réu Paulo Leandro Fernandes Soares pelos crimes de estupro e cárcere privado Previsto nos artigos 213, caput e 148, segundo inciso da CP A pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão e 24 dias multa Em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra Condeno o réu ao pagamento das custas processuais E o réu poderá apelar em liberdade, fecha aspas, escreveu o juiz Segundo o autor apurado pelo G1, a vítima passou por tratamento psicológico Depois de ter conhecido Leararte pela internet e sofrido abuso sexual na casa dele Eles se conheceram pelas redes sociais e passaram a marcar encontros Na época, a mulher trabalhava no sistema público de transporte da capital paulista E saiu do emprego por ter ficado abalada e culpada com a situação Ela teve diagnóstico de estresse prostraumático e chegou a tentar o suicídio No dia do caso, conforme apurado, o cantor deixou a vítima sair apenas depois que ela se acalmasse Como a vítima ficou sem renda e estava passando problemas financeiros O cantor chegou a encaminhar a ela três cestas básicas O caso foi registrado meses depois que ela procurou uma rede de apoio Que ofereceu ajuda psicológica e jurídica A polícia e a justiça foram entregues conversas com o cantor com supostas confissões Priscila Pamela Santos, advogada criminal e representante da vítima Divulgou uma nota em que disse Abre aspas Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do vazamento de informações relacionadas a esse caso Que é tão triste Nossa preocupação sempre foi a de proteger a vítima e não tornar público algo tão sensível Mas em respeito ao trabalho da imprensa Aceitamos oferecer essa manifestação só para ratificar o acerto da condenação O caso é repugnante Um dos piores com que tive contato durante quase 17 anos de profissão É a síntese do horror, da subjulgação e do ódio dos homens às mulheres Fecha aspas Cantor, compositor e multi-instrumentista Learte Também foi diretor do Centro Cultural São Paulo na Prefeitura em 2021 E o que o Leandro respondeu? Em comunicado, Leandro escreveu Abre aspas Estou sendo vítima de uma grande injustiça Mas a verdade vai prevalecer em breve São 40 anos de carreira e 50 anos de vida Acreditando na justiça E mesmo que ela tarde, ela não falha E a maldade não prevalecerá nunca Obrigado por tudo Fecha aspas A nota da defesa de Leandro diz Abre aspas A defesa técnica de Leandro Learte Em atenção aos pedidos da imprensa por comentários Informa que o caso corre em segredo de justiça E ainda pende de decisão final O que impede maiores considerações quanto aos fatos De toda sorte, Leandro e seus advogados Seguem confiantes no poder judiciário E que na verdade prevalecerá com sua consequente absolvição Fecha aspas Então está aí a notícia Muito triste também De uma pessoa muito famosa Como Leandro Learte Acusado de estupro Muito triste para todo público Que tanto amou e ama o cantor do arte popular Se você ainda não está inscrito no nosso canal Se inscreva Ative o sininho das notificações Para você não ficar por fora de nada Comente Compartilhe Dê seu like Nosso sempre Muito obrigada O que é o sininho das notificações O que é o sininho das notificações